Bom, galera, para quem não sabe, eu compus uma música e o nome dela estou te desejando E eu não tenho isso aqui, né, porque é para nós marcar, esqueci o nome, tá, ficou ruim E não vai adiantar nada, né, porque o meu jogo está tudo quebrado Mas vamos lá para ver se você escuta essa música Não se esqueça de deixar o like, galera, se inscreve no canal Foi mal, mano, desculpe, eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo, cara, sério Porque eu não estava fazendo as redes a noite E, mano, desculpe mesmo, desculpa, desculpa Fiquei tipo, eu virei o ano sem gravar vídeo para vocês, sério Já estamos em 2018, foi mal e, mano, desculpa E vamos lá Não é lindo, gente, não sei se dá para escutar Pronto Estou te desejando, menina Não quero amar, não quero amar, estou apaixonado E, garota, estou apaixonado por você Quero ficar contigo, estou andando pelas ruas por você A escalada dos meus sonhos foi para você Eu fiz esta missão É para ela A menina que me faz feliz Estou te desejando, menina Hoje é dia de cantar Hoje é dia de cantar esta canção para você Hoje é dia de cantar esta canção para você Estou te desejando, menina Hoje é dia de cantar esta canção para você Qualquer coisa por você Esta canção foi feita para você Quando eu era apenas um menino Você não me dava bola E agora qualquer coisa para mim, para você Para mim, para você Para mim, para você Bom, galera Então foi a música que eu compus Eu vou cantar os outros aí Para gostar do canal para vocês E como eu disse no começo do vídeo Deixe um like Por favor, cara Isso me ajuda muito Hoje não vai ter meta Não, vai ter um próximo meta para vocês Mas Se inscreva aí no canal também Ative o sininho para a notificação Para você receber mais vídeos E eu juro para vocês Eu vou gravar mais vídeos para o canal Isso é uma palavra para vocês, galera Valeu Então Vai ficar no like E espero que vocês tenham gostado Valeu